Sejam bem-vindos à coletiva de Garfield 3, um charme de gato. Cada um terá cinco minutos, mantenham o foco das perguntas no filme sem fugir do tema. A ideia de uma trilogia, pra mim, como artista, era uma coisa como os grandes. Poderoso chefão e máquina mortífera. Mas a pergunta é, pra que fazer Garfield 3? Isso pode ficar só entre nós dois. Sim. Drogas custam caro. Quantas das suas sete vidas de ator você acha que ainda tem? Bom, eu já fiz três. Três Garfields. Então restam quatro. A essência do Garfield, eu acho... Sim. Que é a bola de pelo. Eu sabia que esse assunto ia via tona. Você pode cuspir uma bola de pelo? Não é melhor fazer logo a bola de pelo e se livrar disso? Não. Você consegue fazer uma bola de pelo agora? Qual é? Vai lá. Peraí, eu vou te ajudar. Deixa comigo. É isso aí, vamos tentar. Essa foi quase. Vamos fazer uma selfie. Isso, isso, isso. Você tá bem, Garfield? Calma, calma. Ai, meu Deus. Alguém tem um lençinho obedecido, deve ser melhor levá-lo de volta pro camarim. Meu Deus. Sou seu fã, seu Roker. Vem, Tim, vamos embora daqui. Alguém pode buscar meu carro? Eu tô indo embora. Eu nunca vi o Al Roker daquele jeito. Aquilo era real? Talvez parece que você contra o mundo. Ai, meu Deus. Eu acho que é. Eu acho que você contra o produtor. É. Sim. Você viu? Que? Que? Rei. Ding. De whether v уп playing. Eu não tenho medo de faltar. Boa tarde, senhorita. Onde é segunda-feira?